Bom dia! Seguinte, eu sou o Edu Coffee e eu tô aqui pra começar mais um vídeo. Hoje eu cheguei aqui na mansão muito cedo, cheguei primeiro todo mundo pra preparar uma mesa de prêmios. É basicamente isso daqui. Eu vi essa mesa aqui no TikTok gringo e falei, eu vou ter que fazer aqui na vida real. Ó, o jogo funciona assim, um fica sentado aqui e aí vai soprar a velhinha. No que cair aqui, o prêmio é seu. Entendeu? Tem até um senão ali, ó. Só que tem uma regra. Se você assoprar e apagar duas, o que vai valer é só a última que ficou apagada. Ou seja, digamos que você apagou essas duas, só vai valer essa. Tá. Ah, entendi. Tem uma pergunta. Se cair em qualquer um aí, eu escolho só um prêmio ou eu ganho tudo? Só um? Ah, tá. Escolhe um. Pode ir quantas vezes quiser. Nossa, eu vou... Pode ir quantas vezes quiser? É tudo pra vocês, gente. Entendeu uma coisa. Cara, Edu, ó. Isso aqui, se cair nesse... É torta na cara. É torta na cara. Aí você escolhe só de todo mundo ou só você que vai dar as torta na cara? Não, só você que vai tomar. Você que tá sentado. Tá, mas quem vai dar as tortadas? Só você? Moleque. Todo mundo? Todo mundo? É uma pra cada? Não. Não, é uma tortada só. Uma tortada só. Tá bom. Gente, então a premiação é pra vocês aqui de casa hoje. Vocês estão aptos aqui e responsáveis a pegar qualquer tipo de comida. E eu sei que vocês gostam. Quero. Eu quero o senão, lá. Eu quero cem reais. Eu quero cem reais também. Ah, é cem de gasolina. Você nem tem carro, Paulo. Então, mas eu uso deles. Eu boto uso deles. Vamos lá. Vou deixar pronto aqui já o prêmio. Calma, Edu. Pode acender a tela, Edu? Pode. Gustavo, você vai começar então? Eu vou, Edu. Então, no três pra ele, gente. Um, dois, três, vai. Me engano. O negócio é apagado e voltou. Aham. O apagado e voltou tudo acesa. Ah, entendi. Agora faz isso que tem tortado, tá bom? O legal é que o Gustavo nem soprou. Ele cuspiu. Arun, temos aqui Doritos, temos aqui batatinha, Kit Kat, cookie. O que você quer? Sim, ou eu vou querer esse aqui primeiro ou o penúltimo. Não quero cem reais, não. Então vai. Vai. Três, dois, um, vai. Maicola. Eita. O Maicola já pegou, já. Cadeira, pega pra ele sair da cadeira. Vou deixar o Gustavo. Não, pode ir, cara. Você não quer? Pode, Maicola. Você já pegou, cara. No TikTok, quando a pessoa erra, a pessoa já ataca assim, ó. Na cara. Ah, tá. Não, beleza, então. Tira o cabelinho pra cima, hein? Nossa. Gostoso. Pronto. Vamos lá. Vai ter uma boa chance, Edu? Vai lá, Paulinho. Paulinho. Pega o cita pra você ser meu carro. Um, dois, três, vai. Vai, vai, vai. Olha, ele ganhou uma coisa. É. Qual que você escolhe? Suquim, filho. Suquim? Claro. Tem um suco? Então, cara, vai. Vai, Ravanhão. Vai, Ravanhão. Vai, Ravanhão. Vai soprar tranquilo, mano. Paulinho foi inteligente. Você viu que cara linda. Mas ele quase apagou a segunda. É, não foi tanto, não. Pode contar? Pode contar pra você, Ravanhão. Um, dois, três. Não, 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 não. Ai, Ravanhão. Tá bem, amigo? Não tô enxergando a nada. Agora é ele, Edu. Cadê o seu? Nossa, mas você já bebeu? Isso aqui tá incrível. Mentira, Paulinho. Tudo bom, já foi, já, filho. E aí, Maicola, vamo lá? Cê tá mirando em qual, Maicola? É 100 reais. Cê quer 100 reais? Cê vai soprar, soprou? Eu posso ir até a altura da vela pra soprar? Pode. Aham. Vai, conta. Pode contar. Um, dois, três. Que isso? Ô, cara, sai vermelho, Edu. Eu ia até aqui, cara. Eu ia até aqui, ó. Que isso? Não ia até a vela? O que é que você bota no replay, Edu? Calma. Que isso, Edu? Que isso? Não, mas deixa, vamo deixar. Escolhe um aí, Maicola. Maicola, você não me ajudar? Ai, 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 eu quero... Eu sabia que ele ia pegar o bicho. Gostaram, né? Pumão de ferro. Que isso? Pumão de ferro. Incrível. Eu vou buscar o 100. No meu só faltou um pouco mais de fogo, mano. A primeira eu deixei de boa. Mas, ó, não vale fazer igual a Ramonha fez. Ficar com o sopro infinito, assim, ó. Ah, tem que ver. Quer que eu faça sem valer nada? Ah, não, não, não. Ah, não, 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 não. Sem valer nada, os prêmios é de vocês. Nem os 100 reais. Eu não sei soprar, cara. Eu não vou ganhar prêmio nenhum, porque se vocês perderem, eu vou ganhar todos de volta pra mim, entendeu? É meu. Ó, puxou o braço uma vez, ó. Ui, eu já enfei na torta. Não, não, Maicola. Puxa pra cá, Maicola. A torta. Não tava aqui, ó. Tá aqui, daqui, Paulo, que tu quer tomar. Não, ele falou que não valia. Não, Paulinho, você falou que ia tomar, Paulinho. Você falou que ia tomar, Paulinho. Põe, Maicola, com aquele negócio. Eu fui. É mal doce, hein, cara. Aí tu falou que é... Mano, olha só. Não, presta atenção. Rapidinho, o que foi tão mal doce que ele apagou só a segunda, filho. Vai, tia, 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 tia. Mano, eu vou ganhar, cara. Pior que a verdade, ó, a outra voltou acendendo, ó. Ó, Gustavo, mais uma chance pra você. É só aqui, Nedo, ó. Só soprão, soprão. Só que dá um soprão forte, filho. Posso, 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 posso. Pode. 3, 2, 1 e valendo. Ganhei um premio, Paulinho. Tá bom, hein, tá bom. Tá bom? Hum, fácil assim. É, ganhei um premio. Pô, mas só com soprão é mais difícil, porque se ficar com o vento ou o dragão, vai apagando tudo. Qual que você quer agora, não é? Eu vou buscar lá aquele 100 agora. Sabe buscar o 100? Então vai. 3, 2, 1 e vai. . Não, de novo você não. O Marcola vai com gol. . . . . . Eu comprei vários por isso mesmo, ele foi lavar, ele foi lavar. Ele ficou bravo. Vai Paulinho, ganha o 100 pra te ver com nós. Ganha o 100 pra te ver com nós. É só um sofrão. É, mas vamos contar. Vai, pode contar. 3, 2, 1. Ah, voltou. Vou te dar essas honras. Pô, a Belinha tinha ido e depois voltou. Meu queridinho, vem aqui, vire pras câmeras aqui, ó. Aqui, ó, aqui. Olha lá, olha lá. 1, 2, 3. Não, abre o ar lá, Mandu. Nossa. O Gustavo é afilato, hein, Gulliver? O Gustavo é folgado, hein? Nossa, eu passei a coisa. Arun, você acha que o seu foi ruim? O do Paulinho apagou as 3 e voltou a 5. Voltou acendendo tudo. Cara, eu não sabia. Gente, a Havanha agora vai tentar. Eu confio, Havanha. Mano, eu quero tentar apagar a terceira, mano. Então vai. Pode ir, Havanha. Terceira tá boa. Não vale ficar sopro. Não. É um sopro. Um sopro, vai. Pode contar, Havanha? Vai. 3, 2, 1. Bora, bora, garotinho. Ai! Ganhou aqui a primeira. Você não ganhou outra que nada. Ah, mas eu queria ganhar a terceira, velho. É difícil. Você pode escolher um desses aqui, né? Pode. Vou pegar um soquinho. Nossa, não pegou muito. Peguei, eu... Ah, mas existiu? Peguei esse aqui pra comer. Macau, sem colocar o pescoço. É, aqui, ó. O limite aqui é do bagulho. É, aí já tá passando e acabou. É aqui, aqui eu posso. É um sopão só, viu? Vai, conta aí pra ele. 3, 2, 1. Aaaaaah! Uii! Ui! 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 Vai, 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 vai! Vai, por favor, vai! Vai! Sem bater forte, cara. Vai com bater forte. Vai com bater forte, cara. Vai com bater forte. Vai com bater forte. Não, me chiquei. É incrível. É incrível. A Bela enganou de novo Ela apaga e volta a acender Mano, eu acho que tem que ter um pulmão muito forte Pra poder dar um soprão pra poder pagar algo de malão Ou ficar sem... É, se fizer dragãozão assim a soprão vai Não vai, vai Você não viu o do quem fez aqui lá? Pegou um daqui, ó Posso fazer um teste de soprão? Sem valer? Sem valer Sem valer, vai Pô, valeu, patada Quem que é agora? Já foi todo mundo? Já voltou todo mundo? Gustavinho Gente, conta pro Gustavo que agora é a vez dele Um, dois, três, vai Vai, Paulinho, desconta aquela, Paulinho Desconto, desconto, desconto Daqui Gustavinho Não, não, sai da minha cadeira Pô, não, eu vou ficar aqui Mas tu joga a cadeira Manda mensagem pra sua mãe, Gustavo Manda mensagem pra sua mãe Manda mensagem pra sua mãe Mãe, eu perco Nossa senhora Nossa, que tá pra cá Eu errei, foi mal Você acertou a sua cadeira Vai voltar a mão Que lapada Mano, sem real é muito impossível Não, não dá Caraca, alguém ainda quer tentar ou vamos deixar pro pessoal que tá chegando? Não, se for Eu vou Não, vamos mais uma roda, né? Mais uma, só a terceira Nossa, esse prato já era Se for na sopa do dragão, eu vou Quer matar? Ó, só essa rodada vai valer o sopa do dragão Se quiser infinitar O segurar assim, ó Ou então eu posso só dar um sopa do dragão Ou foi mal que você tava Você faz na próxima É, eu faço na próxima, soco na ela 3, 2, 1, valendo, Arwan Ela volta Ela volta Vai, Paulinho Não, não, não Deixa o Edu, deixa o Edu Não, vocês são muito mal Arwan, você quer guardar as antigas? É, vai Você tem certeza? É, vai É, vai É negativo Ficou até melhor Ficou até melhor Ficou louco Não custa vir tentar o sopa do dragão Gulliver 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 É, vai Só o dinheiro aí É, vai Pode ir, Paulinho Vai 3, 2, 1, porra Nossa senhora Sobrinho, Paulo Meu Deus É que eu disse aqui, moleque De laranja Não, eu vou suprar forte esse bagulho aí, filho Pode contar pra você amanhã Vai, Paulinho 3, 2, 1, porra, moleque Ixi, ele deu dois, hein Ele deu dois Ah não, vai continuar Não foi, não foi Não foi, vamos deixar mais uma porque ele deu dois Acabou meu fôlego, velho Nossa, tem outro bis aqui Vai colocar o bis Eu quero experimentar esse negócio aqui, ó Nossa, é bom É bom É muito bom Vai, Ravanha, vai 3, 2, 1, valendo É, acerteu de novo Pagou a última, tudo É, Ravanha, olha Ele parece em pau Mentira, mano Mentira Essa vela tá fechada Ravanha, quer igual nas antiga? Vai Você quer igual nas antiga? Por que você tá fazendo a cara do Kiko? Nossa, você tá fazendo a cara do Kiko Ó o chavinho Nossa Grudou Ah, grudou na cara Pode ir? 3, 2, 1 3, 2, 1 Deixa eu dar essa Pode dar, Gustavo Pode dar Ele põe ele arquebrar pra você Vai você, Du Como é que ele colocou? Apagou a última Ela não apaga Apagou Nossa, mano, é muito difícil, cara Maicon, ela é igual nas antigas ou não é igual nas antigas? Não, Edu Só não bate na minha fuça Hã? Pra não machucar É que fazer com as antigas? É, 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 é Nossa! Nossa! Meu boné foi também Maluco Foi mal, Maicon Vamos abraçar o Edu? Não, não, não Eu te dou um bis Te dou um bis Então pega um bis Quero o Kit Kat Não, pega um de cada aí Eu quero um Doritos, obrigado Pega um de cada, menos um senão Tá bom Menos um senão Pode pegar um? Pode pegar um, Edu? Pega um aí, pega um Meu Deus A gente desmereceu Vocês tomaram tortada pra caramba Qual que é melhor, Edu? Ah, eu gosto mais desse Mas aqui vem mais Esse que é esse aqui então? Apaga É Cara, nem de merda Nossa senhora Nem de perto essa bota apaga Mas sabe por que não? Apaga Tipo assim, é essa fumacinha que faz acender de novo Eu sei Essa é a graça da tag Então Ahn Você não comeu esse aí não? Não Sério? Mano, é o melhor chocolate ever Vou ver agora Só que tá meio derretido, eu acho que veio no carro Não, não faz mal Oi, 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 oi Calma, Gustavo Pô, não vai acabar Não vai sair correndo o chocolate Nossa, Edu, é muito bom esse aqui, velho Ô, euo, o quê? Já comer desse aqui? Hum, eu comer agora mesmo Tá me dando para a vida Tá acabado, velho Ele foi destruído nesse vídeo E o Edu não perdoa não Ele dá Ela tá só paulada Ô, o Gustavo não levou do Edu É, eu errei no Gustavo Só o Paulinho que não levou sua, Edu Eu errei Mano, olha a bagunça que acontece o negócio É, vou ter que passar uma água Agora não ganha nada, coitado Tadinho Você quer tomar mesmo, Paulinho É pra dar uma Godas antiga Godas antiga Godas antiga então Certinho Paulinho, pode se mexer, pô, senão vai ser... Eu tô esgonhegando. Eu também. Gota as antigas? Vai ser. Nossa, que chiqueira, pô. Essa foi uma paulada de ressalho até que é tonto, né? Era assim, dona? Era assim antigamente? Incrível, velho. Nossa senhora. É, mano, a mesa premiada aí deu ruim. Os caras se sujaram demais. Eu não queria falar não, gente, mas eu vi no Tik Tok que a velhinha realmente acendia e que a tortada na cara era garantida, então era só pra isso mesmo. Mas foi bom, eles ganharam algumas coisinhas e agora estão comendo lá. Chegou atrasado. Eu tava deitado aqui já na frente. A melhor parte vocês perderam. Por quê? Almoço. Almoço? Não. Vai lá ver como que tá a chuvasqueira. Foi a mesa dos prêmios. Mesa dos prêmios? Aham. E a devia quem ganhou... Olha a situação deles. Não, tinha 100 pontos de prêmio. E todo mundo ganhou, tortado na cara. Quer tentar só de roleplay? O roleplay tá assim, valeu. Não, só mora a torta. Quero ganhar os negócios também. Se você for competir, vai ter que ter o prêmio número 2 ali. Tem que apagar as velas. Assoprando. Um sopro forte. Só um. Não pode ser. Da onde? Não, só um. Dali, ó. Dali sentado. Se caso você apagar duas, a única que vai contar é a última que apagou. Por exemplo, se você apagar essas três, só essa aqui vai valer. Então você vai ganhar esse prêmio. Cadê o pratinho? Cadê o pratinho? Vai tentar mesmo, Gui? Se eu apagar só essa, você ganha só o Kit Kat. E aí, sem tortada. Sem tortada. É, tem que parar nessa. Tortada é só se eu apagar essa segunda. Aham. E se eu ver a tortada, o Kit Kat. Se apagar as duas? Não, se apagar as duas é só a última. Aham. Não pode. Se apagar a última aqui é sem, ó. Tem que ser sentado, cara. Eita. Vai aumentar, vai ser duzentante. Então se eu apagar só a última. Não, tem que apagar. É, vai ser sentado. Pode ir. Vamos pra cantar, pode ir. 3, 2, 1. Deu a loja naquela vela, Gui. Deu a loja, Gui. Que ela apaga e volta dessa vela. Que isso aí? Deixa eu pegar lá. Vai, vai, vai. Dá carinha. Tira o boné. Tira o boné com essa vela. Deu a loja. Tira o boné. Não, tem alguma coisa nessa vela aí. Incrível. Nossa, eu tô com raiva dessa vela. Pagar tudo e voltou. Pagar tudo e voltou. Pagar tudo e a ganha sem conta, Gui. Não, tem que pegar uma chance. Não pode ser, mas leva a tua hora primeiro. O prêmio, o prêmio 1 você já ganhou. Devagarzinho. Não, devagarzinho, devagarzinho. Com carinho. Com carinho, vai com carinho. Com carinho. Com carinho. Com carinho. Sacanagem. Eu tô querendo, velho, mas... Não, vai não. Do jeito que eu sou azarado, eu vou errar tudo. Não precisa acertar só isso aqui, ganha esses dois. É, só ganha um. Na verdade, você escolhe um. Quer tentar mais uma aqui? Eu vou tentar. Tem gente que ganha o bicho, tem gente que ganha chips, suco. É só um prêmio, pode escolher? É. Ai, velho, o senhor queria tanta saúde. E quer que ele venha aqui ontem? Ele não quer, ele tá com medo. Vai lá, homem, se você conseguir agora eu vou. Não, mas o que vocês põem nessa vela aí? Olha o boné dele. Incrível. Mas peraí, só se cai aqui que leva a tortada? É. Tem alguma coisa? Não tem, não tem. Por que eles tomam só a tortada só aqui? Só cai aqui. Tem sim. Vai. Ai, vai tirando. Ai, vai tirando. Ai, vai tirando. Arrasta tudo pra nós aí. Só um, só um. Por quê? Ué? Olha só um. Se quiser mais tem que tentar de novo. Ah, não, mas vocês estão me roubando. Ah, você ganhou? Vai de novo. Pega um, pega um. O que você quer? Não, não. Você pode escolher, escolhe um desses prêmios. Só um. É, mas vai de novo. Você ganhou. Ele tá me tirando. Quero isso. Tá. Vai de novo, vai de novo. Quer tentar mais? Eu quero. Então vai, vai. Liga pra ele. Não, deixa a César. Olha o limite da gançada aí. É, não pode passar a gançada. 200 não. 200 não, é 100. Quem deu 100 foi o Paulinho. É, só pra ver se ele ia levar. Agora vamos ver. Se acertar o último é 100 pra você, igual pro mundo. Alguém ganhou? Não. Quem que ganhou o quê? O máximo que chegaram foi aqui, ó. Quem ganhou? O Mycola. Vai. De novo. Aqui, de novo. Escolhe um. Ah, vou pegar aqui. Tem uma eu, rapaz. O que você quer? Tá igual eu no mercado. Pode ser ter essa bagaça aí, então? Não, não, não. Não vai, não, Matheus? Não, eu tô pensando aqui. Vai lá, quase. Tem que ir uma, cara. Fica essa com medo de desarrumar o cabelo dele. É. Tá vendo? Um atleta tem pulmão, gente, ó. Não fuma. Agora não ia pagar nem a primeira. Não ia pagar nem a primeira. Não ia pagar nem a primeira. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. E o Paulinho vai pro óleo, ó. Oi, o Paulinho. Nossa, mas... Vai, vai, vai. Vai igual nas antigas. Foi igual nas antigas. Oi, Gui, a gente vai ter que fazer igual nas antigas. É, a cadeira boa essa. Vai, igual nas antigas. Não, Gui, vai. Vai, vai, vai. Igual a raiz. Nossa. Ai, mas que paulada. Ai, a cadeirinha. Bom, gente, deu pra se sujar um pouquinho, né? Deu pra dar risada. Moleque, tentaram, 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 mas a última vela ali tava, ó, ferrando que é a vida deles. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham curtido a brincadeira, espero que vocês tenham gostado. Comenta se vocês querem que eu faça mais com outros prêmios, assim, sabe? Tipo, um pouco mais interessante. Mano, os caras, os caras, os caras, tipo, os caras tá além, moleque. Eu tava falando prêmio de caro. Colocar a chave da Porsche, assim, ali, ó, lá no último. Tô zoando! Tô zoando! Eu tô indo embora agora. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Valeu, falou e fui!